Sabia que tem linhas EMTU custando quase 10 reais? E aí passageiros, olá! Sou eu, o Márcio, do canal Vai de Ônibus, que está em operação desde setembro de 2018, trazendo temas inéditos no YouTube a respeito do transporte por ônibus aqui, na cidade de São Paulo, na região metropolitana, atendendo a um pedido de um inscrito aqui do canal, que infelizmente eu não salvei o comentário dele, ou foi dela, pedindo para eu falar sobre as tarifas de ônibus EMTU mais caras. Mas eu vou fazer muito melhor que isso. Vamos começar agora apresentando a linha com o menor valor, que é a 317. Francisco Morato Centro, Franco da Rocha Parque Paulista. A frota de ônibus operando nesta linha é 3. O tempo de viagem é 13 minutos e a extensão desta linha, saindo do centro até o Parque Paulista, 4,5 km. Caramba! Desculpa, mas eu, para andar 4 km, eu prefiro ir a pé do que de ônibus. Deixa eu ver outra linha aqui, que merece nossas atenções. O segundo lugar é a Rio Grande da Serra Central, a Ribeirão Pires Terminal Rodoviário, 13,70. Deixa eu ver, são somente um carro operando nesta linha, os tempos ciclo de ida. Ah, o tempo de viagem, EMTU complica e tempo ciclo de ida. Coloca o tempo de viagem, caramba! Acho que eu até vou mudar aqui para eu não me confundir, tempo de... vai, vai demorar muito. Então, são 25 minutos de viagem e são 7 km, quase... é, 7 km e 900 metros. Vamos para outra linha aqui, eu vou... nem vou olhar, vou olhar, vou deixar passar e olha só. Hum, a linha 12, fazendo em Bulguaçu, Vila Dirce, ao Terminal Grajaó. São 4 carros operando nesta linha, 60 minutos de viagem, o preço é 5 reais e 5 centavos. Ao todo, são 24 km. Uau! Vamos deixar descer mais, vamos ver qual a outra linha aqui, chama atenção. Opa, cutia! Ah, essa aqui, ó, 244, Osasco Centro, Cotia, Rodovia, Raposo, Tavares, quilômetro 21. São 6 carros operando nesta linha em dias úteis, 55 minutos de viagem, não é nem ferrando. O valor da passagem, 5 reais e 20 centavos. Ao todo, são 14 km e 400 metros. Deixa eu ver qual a outra cidade que a galera gostaria muito de saber. Vamos ver? Região de Guarulhos. Eu não estou fazendo por ordem, não. Vou olhar assim a linha aqui e me chamar a atenção. Ou uma que eu já fiz e eu vou pegar de exemplo. Deixa eu ver uma linha aqui. Vamos lá. Aqui. Linha 533. Jandira Jardim Nossa Senhora de Fátima, Barueri, Parque Imperial. Esta linha possui 4 carros operando. São 75 minutos, 1 hora e 15 minutos de viagem. Caramba! O preço da passagem é 5,40 reais. E são 23,5 km de... Quilômetros do trajeto. Vamos ver outra linha aqui. Eu poderia fazer uma lista filtrando aqui, fazendo as linhas mais longas, as linhas que mais tem carros operando, as linhas com o maior preço de tarifa. Deixa eu descer aqui mais, mais, mais. Agora chegamos ao nível dos 6 reais. Vamos pegar esta linha aqui, custando 6,80 reais. Linha 564, fazendo Santana de Parnaíba, Centro, São Paulo, Morro Doce. Caramba! Em dias úteis, só tem um carro operando? Caraca, que sacanagem! O tempo de viagem, 75 minutos. O preço, 6,85 reais. E ao todo são 21,5 km. Ou seja, se a pessoa perder esse ônibus aqui no horário das 6 e 20, se lascou bonito. É mais fácil ela pegar o... ir até Anhanguera e pegar o Centro, ou a linha 467. Vamos passar aqui para as linhas com preço acima de 7 reais. Vamos ver aqui... A linha Santana de Parnaíba, Centro, até Lapa, linha 467. São 4 carros operando nesta linha em dias úteis. O tempo de viagem, 125 minutos. Ou seja, 2 horas e 5 minutos. Tarifa custando 7,95 reais. E são 35,457 metros. Bom, para o vídeo não ficar muito longo, a linha mais cara de todas aqui da MTU, só os ônibus comuns, né? Que são esses Apache, ou são Grand Vias, ou Svelto. Então a linha mais cara de todas é a 277, fazendo Santa Isabel, Montserrat, Amogidas Cruzes, Estação Estudantes. Nesta linha operam em dias úteis 5 carros. O tempo de viagem, 165 minutos, que vai dar 2 horas e... Meio e 35 minutos. Caramba, que inferno. O preço da passagem, 8 reais e 60. Tá muito louco isso aqui. Eu já fiz um vídeo questionando isso. Está falando que são 60 quilômetros de Santa Isabel a Estudantes. Eu vou entrar no site Movit para ver qual o trajeto que este ônibus faz. Ah, então é por isso que essa linha é tão longa. Ela passa pelo centro de Arujá, depois pega ali por Ferraz de Vasconcelos, passa por Suzano. Enfim, tem um outro caminho aqui, que se ela fosse reto, chegaria talvez até... Cortaria uns 30 minutos de viagem. Então aí está, o trajeto da linha 277 da EMTU. Bom, se vocês querem conferir a tabela inteira, vou deixar aqui na descrição o link para vocês baixarem. Espero que vocês saibam fazer a filtragem do Excel para conferir todos esses dados. E aí, gostaram desse vídeo? Então deixe o seu like, se inscreva no canal. E claro, deixe aqui nos comentários outros temas relacionados à EMTU que vocês gostariam de ver aqui no projeto Vai de Ônibus no YouTube. Para eu não ser o projeto Vai de Ônibus SP Trans, né? Então, muito obrigado, faça o seu patrocínio, pois isso vai me dar mais gás e mais motivação para continuar a trazer temas inéditos no YouTube. Muito obrigado se viajaram comigo até aqui e até mais.